Você tem um problema na data prévia, que não é só na data prévia, é no país inteiro, que é a escassez de mão de obra, principalmente qualificada para essa área, mainframe. Aliado a isso, você tem o problema do envelhecimento do teu funcionário, e a maioria já pode estar entrando aí no processo de aposentadoria e tudo mais. Como é que você está trabalhando para dosar essa situação, e amanhã você ter todo um modelo novo e faltar gente para isso? Bom, primeiro, uma das sortes de não ser de tecnologia e ser ignorante em tecnologia, como você sempre fala, é que você não reza por nenhuma cartilha e não pertence a nenhuma das religiões. Porque tecnologia é um espaço quase religioso, tem os adoradores do mainframe, os adoradores da plataforma abaixo, os adoradores do software X, do software Y, da licenciamento Z. Então, eu sou bastante agnóstico em relação a tudo isso. E esse processo de mainframe na data prévia hoje, é um processo que ainda sustenta a maior parte da nossa operação. Ele está sofrendo uma deplementação bastante forte, o quinis sai, como eu disse, em breve, a receita sairá em breve, e aí a manutenção desse núcleo vai ser para sustentar o processo enquanto há esse desenvolvimento novo da folha. Depois disso, há vários cenários possíveis, mas que eu só posso, de fato, saber para onde que a gente vai quando eles forem estruturados, analisados. Um cenário possível é a gente analisar que o núcleo do sistema de benefícios vai se beneficiar com um banco de dados em plataforma alta. E isso vai ter questões operacionais que justificam isso. E aí, eu posso analisar que essa plataforma alta que nós somos proprietários vai me sustentar por X anos, e depois começa um processo de modernização e estruturação. Ou então, o desenvolvimento pode caminhar para um processo que hoje já é amplamente viável, hoje em dia não tem mais dúvida que é possível construir um sistema com esse porte, com essas proporções na plataforma baixa. E agora ainda chegaram aí os applets, não, como é que chama? Os application servers aí, que já bagunçaram de novo esse conceito. O que é aquilo? Porque está tudo formatado de um certo jeito. Então, essa discussão me parece cada vez menos relevante. A discussão, digamos assim, religiosa, do para onde vai. Tem sistemas que vão ser mais adequados de um jeito ou de outro, e a Dataprev tem que ter um domínio amplo de tecnologias e processos tecnológicos. A sua pergunta original sobre as pessoas, as respostas estão ligadas, né? Enquanto eu estiver aqui sustentando sistemas em COBOL, eu preciso ter o mínimo de condição de operar COBOL. Mas aí também, à medida que nós estamos deplementando, provavelmente cada vez menos isso vai ser o caso. E lembrando que esses sistemas, exatamente por serem sistemas legados, que estão ali guardados nos nossos mainframes fazendo algum tipo de função, são os sistemas mais antigos e, portanto, também os mais maduros. Não são neles que nós temos problemas, inclusive porque o grau de mudança exigido pelo cliente é baixo. Não há tanto modificação do desenho de um benefício. E essas decisões, o que há muita e constantemente, é do desenho das condições para o benefício. E isso acontece muito mais no QINIS, isso acontece em camadas intermediárias, isso acontece em interface, acontece na especificidade. E aí você vai buscar no mainframe. Então, ter um banco de dados em mainframe é uma hipótese para casa. Mas não é uma hipótese que esteja resolvida e decidida já, não. Mesmo porque os nossos mainframes têm pelo menos cinco anos de vida útil, a pressão de crescimento das bases está absolutamente dentro do que foi calculado e nós estamos hoje com o RPM sobrando. Essa que é a verdade. E isso vai sendo aplicado em contingência aumenta, aumentando a segurança, a alta disponibilidade, aumentando a disponibilidade operacional, esse tipo de investimento, que para o cliente é muito importante. Você teve concursos públicos, alguns tiveram até problemas aí de funcionário, de candidato questionando no Ministério Público se o concurso foi. O concurso público tem, nenhum deles parou em pé. Você faz um concurso público, você tem questionamento. Isso é a regra do jogo. A discussão não é essa que eu quero falar. Eu queria saber assim, quando efetivamente você vai poder começar a chamar esse pessoal para já compor os seus quadros e... Você já tem começado a chamar, mas tem gente ainda de concursos anteriores, bem mais antigos, que ficam na dúvida se a Dataprev vai ou não acabar com o concurso, extinguir o concurso e abrir o novo. Não, acho que são coisas distintas. Nós fizemos um concurso em 2006 e trouxemos já um bando de gente. Nós fizemos um concurso em 2008, e essas pessoas, depois de dois anos, em 2010, nós quisemos prorrogar por apenas seis meses. E isso foi questionado na Justiça, ainda está em discussão, e nós fomos obrigados a prorrogar isso por ordem da Justiça por dois anos. Isso é uma interpretação que diz que pode prorrogar por igual período ou se pode prorrogar por até igual período. Essa é a discussão. É se é até ou se é colocado. Isso está na Justiça, não nos cabe questionar, obedecemos, obviamente. E aí, enquanto essas listas durarem, todas as contratações, e estamos fazendo constantemente contratações, então já estamos chamando. Enquanto essas listas durarem sob essa liminar que está colocada, chamaremos os de 2008. Depois, em 2010, fizemos outro concurso. E aí a qualidade dessa seleção é mais recente. É só isso. Eu não sei, não conheço nem os de 2008 nem de 2010. Mas um concurso de 2010 tem uma efetividade nas pessoas que eu chamo. Às vezes, no 2008, eu chamo cinco, seis pessoas até chegar no cara que quer estar aqui. Então, enquanto que o 2010 é mais recente, o nível de efetividade é maior. Você já tinha uma visão maior, melhor, daquele tipo de funcionário que você tem. Um pouco isso. Agora, enquanto estivermos obrigados a exaurir a lista de 2008, faremos isso. Até 2012, ano que vem, acaba isso. Algumas dessas listas, algum desses perfis já estão acabando. Outros não. Imediatamente aí passaremos a chamar, nos que há conflito, porque não há uma sobreposição total, os de 2010. E agora, a Dataprev deve fazer concursos para ter o seu quadro de reserva sempre, a cada dois anos, Queiroz. A Dataprev pretende fazer concursos regulares a cada dois anos, com validade de dois anos, para que sempre hajam pessoas que a gente possa chamar de maneira flexível, de acordo com as missões que o governo nos aloca. Então, se o governo precisa que a gente vá por aqui, a gente chama pessoas desse perfil. Se pessoa, será por outro. Então, essa discussão está sendo tratada dessa forma. Como é que é o seu relacionamento com os funcionários da Dataprev? O que se vê muito lá fora são críticas a você. Porque você não é um presidente da área de informática, é um historiador, e fora isso, você seria uma pessoa de difícil trato com o trabalhador, você não negocia até a exaustão. Como é que está esse teu relacionamento com um funcionário da Dataprev? Até porque, em função de que essa semana eles resolveram fazer uma baixa assinada para tirar você da empresa. Eu queria que você me explicasse o que impede você de ter um bom relacionamento com os trabalhadores. Primeiro que eu acho muito temerário essa aglutinação dos trabalhadores. Tem 3.600 funcionários, tem todo tipo de opinião aqui dentro, tem todo tipo de postura, inclusive as que você acabou de descrever. E eu acho que é o objetivo dessa história toda, e eu estava discutindo isso com os meus funcionários aqui em Brasília, ele vem de uma série de fatores. Mas o objetivo dessa personalização, na minha pessoa, de uma disputa bastante intensa que está ocorrendo no momento, é aquela coisa clássica, inclusive presente na história. que é o seguinte, você pega uma questão complexa e simplifica na imagem de um inimigo. E aí você mobiliza. Eu acho muito improvável que os conflitos, que a negociação, que tudo isso fosse resolvido se eu fosse magicamente retirado do processo. Sobretudo magicamente por um processo de abaixo-assinado. Então, eu saindo do processo, eu duvido que a empresa mudasse de atitude. Esta empresa recebeu uma missão de se recuperar, se reestruturar, de ser uma empresa absolutamente focada em resultados e dar resultado para a sociedade. Isso não é feito sem a gente enfrentar algumas das questões culturais. Você mencionou algumas resistências tecnológicas e tem resistências de gestão também. O processo de discussão de como se organiza o trabalho na esfera pública é um processo bastante complicado, que envolve uma série de questões. E nós estamos aqui, e a diretoria como um todo, nós somos muito unidos nisso e temos um apoio de um certo nível no corpo gerencial, tem um apoio do conselho de administração, que a missão dada é enfrentar e colocar essa empresa no caminho da eficiência. Isso não se faz, Queiroz, sendo como muitas vezes, muitas pessoas acham que é correto, não se faz com a esfera pública sendo a vanguarda da classe operária ou da classe trabalhadora em termos de direitos. O que nós estamos querendo aqui colocar é lembrar que é uma empresa selitista que tem que ter um ambiente operacional semelhante ao mercado selitista. O que eu quero aqui é um ambiente operacional semelhante a qualquer empresa grande de TI. E esse ambiente operacional não é onde nós estamos hoje. Já é bem mais próximo do que nós estivemos no passado. Então, esse enfrentamento, essa negociação, as questões são um bocado mais complexas. A empresa vem investindo quantidades enormes de recursos nas pessoas, nos recursos humanos, no investimento do equipamento, na sua infraestrutura. Sempre vai haver uma discussão de alocação de recursos. O aumento da receita que nós estamos tendo, bastante significativo, ele vem sendo ano a ano investido e todos os anos as pessoas são privilegiadas. É o recurso que mais é alocado. No entanto, há limites. O ritmo não é o que muita gente gostaria. Gente, o ritmo não é o que eu gostaria, quanto mais outras pessoas. E essas questões, mais a orientação de governo, os limites de uma gestão pública que tem que ser unificada, a orientação para as estatais, tudo isso é complicado demais para subir num palanque e discutir. Tudo isso é complicado demais para ir para a mídia social e escrever em 140 caracteres. Tudo isso é complicado demais para enfrentar essas questões com toda a complexidade. Aí é muito mais fácil juntar toda essa mensagem de insatisfação em Rodrigo representa o mal. Eu acho essa uma discussão pobre. Eu acho essa uma discussão porque é isso. Se esse fosse o problema, eu não consigo acreditar que a minha saída resolveria o problema. no problema do fato de que o governo não está autorizando ir para a data prévia. Isso é coerente com as suas finanças. Não quero dar a impressão de que estamos seguindo a orientação do DASH. Não, nós concordamos com a orientação do DASH. É isso que a data prévia precisa. Esta empresa, Queiroz, além de estar garantindo 6,51% que foi a inflação, ela tem no seu ACT 1% ao ano para todo funcionário automaticamente, o que já faz um aumento de 7,51%. Essa empresa está dedicando 1% da sua folha para a progressão funcional e salarial de alguns, então já sobe para 8,51%. Então esse processo, num ano como esse, num ano de contenção, é perfeitamente adequado. E isso é dito com muita clareza, com muita franqueza. E aí, não se discute o ladinho, não se discute compensações outras, não se discutem benefícios inadequados para compensar uma percepção que a empresa não tem de que ela está faltando alguma coisa. Não, a empresa está entregando tudo. A empresa acabou de fazer um investimento muito intenso num PDI, num programa que você inclusive batizou com o nome Jocoso lá no Serpro. Esse programa representou um investimento aqui na casa de 40 milhões. Isso também é investimento em recursos humanos. A Dataprev precisa ter o ciclo completo, as pessoas precisam entrar na casa e precisam sair da casa. Nós temos uma quantidade de pessoas muito significativa de aposentados em exercício. Esse processo precisa ser estruturado. E isso é investimento também em recursos humanos. Ao colocar as coisas dessa forma, nós reduzimos a margem para a contestação. Ao rejeitar qualquer postura paternalista ou maternalista de temos que cuidar dos trabalhadores, não, são adultos como eu, que se dedicam à casa como eu, que estão aqui estruturando o processo de servir ao povo brasileiro como eu. E esse processo de personalização, para mim, significa o empobrecimento da discussão e o não enfrentamento das questões de fato. Agora, Rodrigo, por que que na Dataprev é difícil esse relacionamento e justamente todo ano é complicado esse processo de negociação do que vai ser compensado aí, da inflação ou não? E com o CERPRO, todo ano, acaba havendo um acordo que transforma o CERPRO numa casa que não tem um problema de relacionamento entre seu presidente e, aparentemente, entre seu presidente e os funcionários. E a Dataprev parece que fica o Rodrigo, o homem, o agente do mal. Sim. Olha, não sei. Não sei. Provavelmente porque o Amazônia é mais hábil que eu. Provavelmente porque o... O senhor está descumprindo, então, uma decisão do Deste? Porque você disse, eu cumpro o que o Deste determina. Não, não. Eu não disse que eu cumpro o que o Deste determina. Eu disse que eu concordo com o que o Deste determina. E o Amazônia fechou o acordo, até onde eu sei, cumprindo exatamente o que o Deste determina. Estranhei, inclusive, muito. Porque a mesma proposta foi apresentada com indicação de aprovação lá e foi apresentada com indicação de rejeição aqui. Então, infelizmente, quero dizer, eu não sei responder essa pergunta. Eu acho que está nesse contexto da forma como eu discuto a missão e o que nós estamos fazendo aqui com a Casa. Eu não sei quais... O interesse político do meio sindical em desestabilizar a Trapré? Não acredito. Não acredito que seja por aí, não. Eu acho que há uma... Eu acho que está mais no campo das resistências de enfrentar a discussão de gestão aqui da Casa. Eu acho que há uma discussão que, possivelmente, no CEPRO as questões são outras. Eu não tenho como responder nem como avaliar o CEPRO. A gestão desta casa está enfrentando as mazelas. Vamos pegar um exemplo. Nós tínhamos, até pouco tempo atrás, 8% de absenteísmo sempre. E isso é colocado como um indicador para uma gratificação variável de resultados. Então, a gratificação, em vez de ser automática, ela é... Você tem que fazer alguma coisa para ela. E uma das coisas é não faltar. Só que ali colocamos todas as faltas. Então, se a pessoa fica doente, protestam muito. Gente, a questão não é se é ficar doente ou não. É um incentivo para diminuir o absenteísmo. Teve resultado. Caiu de 8% para 5%. Então, enfrentar as questões dessa forma, não entrar na discussão. Olha, se é justo, se não é justo, se o cara precisa faltar. Não. A empresa tem 8%. Precisa reduzir para 5%. Está oferecendo um incentivo. A discussão da justiça não interessa aqui. O que interessa é a redução. Dentro da Dataprev, você nunca foi hostilizada, as pessoas nunca tiveram problema com você? Jamais, jamais. Nunca tiveram problema comigo. Eu converso direto. Acabei de vir numa reunião que tinham cerca de 300 pessoas discutindo comigo. O nosso diálogo é absolutamente franco, respeitoso. E eu nunca tive problema com ninguém dentro da Dataprev. A agressividade, a colocação... Inclusive porque eu respondo todas as perguntas, respondo todas as colocadas, me coloco de maneira extremamente franca. Ela está um pouco nesse campo aí, desse movimento. E aí, eu acho que essa é uma... Assim, olha, queria eu que os problemas da Dataprev fossem o Rodrigo. Porque daí estariam resolvidos. É a coisa mais fácil do mundo. Agora, né? A gente não estaria conversando sobre bem-frame, a gente não estaria conversando sobre entrega, a gente não estaria... Se eu tivesse esse condão, isso não teria acontecido. E aí começa, né? O apoio político, você mesmo ter suas loucurações sobre quem me sustenta lá em São Paulo e tudo mais. Gente, desculpa. Eu confesso e tenho certeza disso. Você está num cargo de confiança. Certamente. Eu sou um cargo que é preenchido por um decreto presidencial. E agora, eu estar num cargo de confiança não significa que a sustentação disso seja necessariamente política. Isso é uma coisa que ocorre. E, obviamente, eu tenho tarefas e missões políticas. Mas, quando o governo decidiu, em 2005, investir um caminhão de dinheiro na empresa para recuperar essa empresa, a lógica dos presidentes, desde então, foi toda uma lógica técnica. E isso é o histórico do Lino, é o histórico do Soares e é o meu histórico. Eu não estou aqui por ser historiador. Eu não estou aqui por ser militante de inclusão digital. Eu não estou aqui por ter relações com políticos de São Paulo. Eu estou aqui porque eu passei seis anos na SLTI, como vice do Rogério, aprendi para burro e consegui demonstrar, inclusive como conselheiro dessa empresa durante três anos, que eu conseguiria levá-la adiante. E os números estão comprovando isso. E, enquanto isso for aceitável para os donos da empresa, o governo brasileiro, o INSS, é isso que mantém. São os resultados. Então, essa ideia de que sempre tem um jogo político, não, isso acontece às vezes, mas eu, sinceramente, não sinto que isso é o caso. Eu acho que os resultados que a empresa tem alcançado, nessa sequência, que, repito, começou em 2005 com o Nelson Machado, que foi uma decisão importante de governo. Eu duvido que uma mera sustentação política permitisse o grau de investimento que o governo fez nessa empresa. Isso não se sustenta. Nós saímos de um faturamento de 300 milhões e estamos, no começo desse processo, para um faturamento de 1 bilhão e 40 milhões. Isso não é feito só com sorrisos, né? Tem uma certa qualidade na gestão e um alinhamento com a missão que foi dada com o governo. Acho que essa é a verdadeira resposta. Algumas empresas no mercado de informática costumam dizer o seguinte, que as estatais hoje, se elas fossem disputar mercado como elas disputam, ou seja, se elas tivessem que levar em conta realmente a folha de pagamentos que elas têm, o custo operacional que elas têm, elas não sobreviveriam ou, pelo menos, elas não teriam um preço competitivo para oferecer no mercado. Como é que você vê hoje as estatais nesse ponto de vista? Olha, eu acho que se você analisar a questão só por aí, é bem possível que elas tenham razão, mas não é isso que é relevante. A questão volta para aquela discussão que a gente estava fazendo na nuvem. Eu tenho aqui processos onde o governo contingencia os nossos clientes, para de pagar e eu sustento a operação. Eu sustento a operação porque temos obrigação com o povo brasileiro. Essa que é a função. Então, a discussão se o preço é competitivo, não é competitivo, não, da mesma maneira que eu tenho certeza que se eles cumprissem as condições que nós aqui vivemos, entregamos e sustentamos no relacionamento com o cliente, o preço deles seria muito mais que o nosso, porque em cima do nosso ainda tem o lucro. Então, se há uma discussão de que em termos de gestão as empresas privadas são mais eficientes, é possível que sejam sim. Isso reflete. Agora, essa parcela que vai para o lucro, que não existe aqui, vai para uma perenidade, para uma resiliência, para uma sustentação da função básica que é sustentar o Estado brasileiro, que eles não têm o menor compromisso e consideração. Então, comparar a banana com a laranja não funciona, porque você vai discutir assim, uma tem mais vitamina C, outra tem mais potássio. São frutas distintas, com gostos distintos, com finalidades distintas. E eu não vou dizer quem é a laranja, quem é a baranja.